E olha, uma outra operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública bloqueou sites e aplicativos ilegais. Foi uma operação conjunta que contou com a colaboração internacional dos Estados Unidos e do Reino Unido para combater a pirataria na internet. A polícia apreendeu veículos de luxo, dinheiro, equipamentos, armas e até drogas. Foram derrubados no Brasil 252 sites e 65 aplicativos. Nos Estados Unidos 3 sites e no Reino Unido 27 sites. Foram feitas as desindexações desses sites de outros sites relacionados a buscas na internet. Essas desindexações ou a remoção dos conteúdos dos mecanismos de pesquisa são importantes para proteger os usuários desses criminosos. A partir delas, sites de busca ficam impedidos de redirecionar os internautas para páginas que oferecem serviços ilegais como leilões falsos e venda de canais por assinatura. Situações em que podem ser capturados, por exemplo, os dados bancários. A gente tem sempre que desconfiar, sempre checar as informações de onde está comprando, o que está comprando, para evitar cair nas armadilhas que são milhares, são muitas. Segundo apurações do Ministério da Justiça, os crimes cibernéticos se intensificaram durante a pandemia com a crescente busca por serviços na internet. Outros crimes cibernéticos também serão alvos de operações futuras e queremos ampliar a tecnologia, a necessidade de nós termos aplicações em áreas tecnológicas para combater esse tipo de crime.